Olá, meu nome é Regina. Eu sempre gostei muito das metáforas e nunca tinha encontrado um lugar que realmente eu me identificasse com o meu tipo de trabalho, com a minha filosofia. E quando eu conheci o ECT, eu fiquei impressionada com a humanidade, o profissionalismo, o jeito pedagógico e me sentir dentro de uma família. Realmente me emociono falar, porque realmente mudou a minha vida. Eu cheguei num processo de aprendizado, de querer melhorar minhas técnicas de trabalho, e eu encontrei aqui uma família que me acolhia, uma família que me colocava para cima, me empoderava, e além de me dar recursos, como profissional, me deu recursos como ser humano, eu aprendi a ser um ser humano muito melhor. Tive várias mudanças internas e consequentemente externas. e encontrar o Dr. Adler, que é algo, é um ícone, mas ao mesmo tempo, quando você conhece, vê uma pessoa meiga, uma pessoa amorosa, e que ele passa toda essa energia de amor para o próximo, através da aula, através do conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer essa grande família que eu conquistei, e que eu não tenho a mínima chance de sair de perto. Gosto muito de todo mundo. Gente, vale a pena.